Dando sequência, parece que a Selma Riba está de volta ao mercado musical. Ela esteve dois anos sem novos lançamentos de músicas próprias, originais, e acabou de anunciar então a sua mais recente música, intitulada Não Vai. É uma música cujo videoclipe foi gravado em casa, apenas ela e o esposo. Não é este videoclipe, este é um vídeo que ela gravou para a internet, mas ela gravou o videoclipe em casa com o esposo, sem profissionais na área. Então vai ser lançado em breve. E pronto, ela está de volta durante esse período todo. Esteve a fazer covers de músicas internacionais, mas não de autoria própria. E está aí a chegar a ela. Está lindíssima esse vídeo, não é? Por acaso. Não é? A Selma, ela é uma artista completa. Uma artista completa. Falo de imagem, look, voz. Ela, não sei por que ela deu essa pausa, mas é para a vida do outro, nem é para entender, nem é para ir entendendo, nem é só para olhar. A Selma Ribas é completa. Em termos artísticos, ela é muito completa. A Selma Ribas não é o tipo de cantora que fica limitada em estúdio. Tanto que é que, não esqueça o que vai dizer, tanto que é que quando ela apareceu, apareceu já chegando. Chegando. Vem bem americana da vida dela, tu és o formato. Aquele look da minha vida. Olha, foi uma coisa. E tanto que ela ensinou também muitas das nossas artérias. Performance em parte. É verdade. Então, bem-vinda de volta. Bem-vinda de volta. Parabéns. Bem-vinda de volta. Continua a ser o que é. Não para mais, porque o mercado da música, quando para... Exato. Ah, e uma coisa importante, nunca deixes de ser tu mesma, porque a Selma é ela. Não, mas eu acho que a maneira dela de ser e estar no mundo da música, pelo menos, não é de se deixar influenciar. Eu acho que ela tem ali a maneira dela. Ela já tem o roteiro dela. Eu sou assim, serei assim, farei assim e ela tem feito isso. Eu estava para vir e reforciar. Eu estou no primeiro mundo. Aqui não tem como. Não, como sabemos, ela mora nos Estados Unidos, mas teve que ir para Portugal gravar a música, porque nos Estados Unidos não tem entendedores de Kizomba e Zouk, que é o estilo que ela faz. Ah, eu não quero dizer que tu andas muito bem informado. Ela falou conosco. Tem que estar dentro da matéria. Ela falou especialmente conosco, com exclusividade. Tudo o que você falou. Quem tem o vídeo da Selma, mandou o vídeo. Postar coisas assim. É, então roda aí, Regi. Mas desde já gostaria de agradecer ao programa Grandes Manhãs por me darem este pequeno espaço para eu poder falar, então, um bocadinho do meu single. Se está todo mundo a perguntar se é o grande regresso da Selma Rivas, infelizmente não vai ser aquele grande regresso. Quem sabe, né? Mas este single fará parte do meu EP. Eu não vou lançar ainda um álbum. Vou lançar um EP com 3 a 5 músicas ainda este ano. E este single, então, fará parte do EP. Beijinhos à minha família. Beijinhos, Angola. Beijinhos, Selma. Beijinhos, Selma.